Esse cara aqui, esse é o Coutinho, aquele ataque do Orval Mengal, do Coutinho, Pelé e Pepe que eu falei, pra rapaziada nova, eu vi jogar, mas pra rapaziada nova que não viu, esse é o senhor Coutinho, o maior companheiro do rei Pelé dentro do campo, o cara que fazia a tabelinha com Pelé, a famosa. Eu acho até que vocês inventaram a tabelinha, porque a tabelinha começou a se falar depois de você e do Pelé. Era uma criatividade maior dentro do espaço que a gente tinha dentro do campo, que a gente criava, então era um espaço que tornou-se mais fácil, porque a gente praticamente nos treinamentos a gente não fazia isso. Era na hora do jogo, Coutinho? Era só no jogo. Eu não acredito nisso, a senhora sabia isso. Não se treinava isso pra fazer. Não falava sobre esse assunto ou falava? Não, não, não se tocava no assunto. Só uma vez no vestiário, até a gente morreu de rir com o Lula, com o Pelé que eu tava falando aí. O Lula, pra quem não sabe, gente, era o treinador do Santos pra época. Isso, treinador. E nós távamos no vestiário e o Lula dando as instruções pra nós, ele fala assim, fulano pega aqui, Mauro pega ali, Zito fica mais em cima e tal, não sei o que, vai, 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 vai. Olhou pra minha carinha, olhou pra cara do Pelé e falou assim, e vocês fazem aquilo, potoque, 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 potoque e faz o gol. Quer dizer que é só isso, professor? Que maneiro é? Como é que era o seu jogo? Como é que você se comportava na área? Ah, o problema na área é que no início da minha carreira eu perdi muito gol. Perdi muitos gols. Mas por quê? Pelo, pela, pela, se afobar, pra fazer... Posicionamento, não? E quando eu me via livre, eu, goleiro, a rede, a trave e tal... Tudo crescia? Eu queria ter uma coisa que eu não tinha, que era o tal de chute. E outro detalhe também, quando tá aquela confusão na área e tal, aí tu pisa em cima da bola, nossa, cai gente pra caramba. E achava gozada aquilo. Você fazia isso. Você achava gozada? Fazia muito. Eu vi uma história. Toquei nele, ele devolveu e tal, não sei o que, e ele ficou de cara com o gol. Eu devolvi pra ele fazer o gol. Ele ficou tão invocado comigo, porque eu não fiz o gol, que ele chutava de bico em cima de mim e não fez o gol. E depois vai te dar uma dura. Aí, 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 me xingou, depois me xingou. Aí, que legal. Isso, desceu o túnel, me xingando, porque você moleque tem que fazer o gol. Eu dei pra você fazer. Eu não faço gol, quem faz é tu. Eu acho que isso também teve uma certa influência no sentido da gente não se acomodar em campo. Entendeu? A gente fazia os gols e quanto mais fazia, a gente queria fazer e fazia, queria fazer. Era um time alegre. Era um time alegre. Feliz. Feliz. O Lula teve essa capacidade, né? O Lula teve essa capacidade. A gente tem que dar muitos méritos a ele, porque ele conseguiu montar essa equipe. Ele me colocou pra jogar com 14 anos. 14 anos... E viu você treinando e falou, vai jogar. Vai jogar. Vai jogar. Eu joguei. Vai jogar. Eu joguei. Entendeu? Então, ele... E ele conseguiu montar uma equipe de graça. Uma equipe de graça. Pepe veio de graça. Eu vim de graça. Ele veio de graça. Donal veio de graça. Mengal veio de graça. É... Quem mais? Gilmar depois veio de graça. O Zito veio de graça. Corró. Corró veio de graça. Entendeu? Então, ele conseguiu montar uma equipe de graça que não se gastou dinheiro e se formou uma equipe que é conhecida mundialmente. Conhecida mundialmente. Olha, eu quero te agradecer muito, do fundo do coração. Beleza. Eu sei que você não gosta de falar muito, mas você foi muito alegre, muito feliz e muito generoso comigo. Que é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos aí. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês aí, gente. Um abraço a todos vocês.